E aí galera, bem-vindos ao meu canal, onde é o Jony? Aqui eu vou jogar Silent Hill Então bora lá Estou enrolando muito para continuar isso aqui, não pode enrolar Estou querendo já adicionar mais jogos aqui no canal Só que eu estou jogando muitos, então se eu jogar mais um vai ficar muito sobreposto Vai ficar cheio, entendeu? Terceiro andar foi destruído, por segurança proibida a entrada Beleza Ok Mata-andar foi destruído, segurança proibida a entrada Tá, tá bem Vamos pro próximo Tá funcionando Trancado Dá uma batucada Batucar aí, vamos parar de batucar aí Ai gente batucando, cheio de garrafa de cerveja aqui Cheio de barrozantina Parece que alguém morava aqui É, morava Parece que a cor da parede é um pouco diferente aqui E o material também é diferente Bora quebrar? Bora Mais um, mais um Um Silenciador Será que é silenciador? O bicho já Já olha tudo? Deixa eu ver aqui Aproveitar Vou equipar o colete Equipar o silenciador pra ver Bond James Bond Reater Reater Bound Vou borrar esse colchão aqui Colchão Olha lá Faltou Wow Faltou Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Trancada É, tem nada não Hora de ir por aqui Nossa Barulheira Nesta peixe documentos E, entretanto, não vejo nenhuma informação útil Também não Bora A pedra está trancada Trancado Está aberto Eita, vem cá Bota, bota, bota Esperar um pouquinho Continuar aqui Pra cá Trancado Está aberto Cheio de manequim aqui Acho estranho manequim Também Ser um manequim com uma cabeça Algo realmente estranho Quero se pudesse ver Como se eles pudesse me ver Eu algo Controle até desconectou aqui Temos doge Eita Isso Tira, tira, tira Ah, ele ficou mais fraco a arma Eu vou te descer Tira que matou o bicho Eita Eita O buchão gordão Lá Peguei com o traço Eita 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 360 Oh, amei Vou usar o A vida aqui Eita Eita Estética Pronto, acabou Acabou com todos Tem uma cadeira No meio Do nada Aqui Acho que a sala Aqui é só Pra Dar mesmo Ah, o mapa O mapa O mapa O mapa O que é esse aqui Está um pouco aberta Deve estar em porrago Ou algo assim Não vou tirar nada Daí Beleza Ali que está a corda Então save aqui Mas eu não vou salvar Não Agora não Bora Ah, a vida aqui A foto Sem dourada Aqui Talvez Amante Do Dono do armário Como assim Amante Como é que ela sabe O que é amante Acho que não tem mais nada Não Não tem mais nada Ali não Drower Tá Sai por aqui Nossa senhora Ai, Dodge Esse Dodge chato Ai, Dodge Terá Andar Não, quarto Agora é o quinto Ao menos aqui Está mais calmo O pador Está trancado Ao, ao, ao Eita Pegou o macaco Da vida Deixa eu ver Meu mapa Trancado aqui Tem mais dois lugares Para passar Nossa Deixa eu matar Esses bichos Morre Morre Os dois juntos Aí, ó Fazer o corinto Fazer o corinto Aí, ó Está trancado Também está trancado Para cá Galeria de arte, ó Acho que tinha um quadro Acho que tinha um quadro aqui antes Somente o título Restou agora Chamas da purificacion Chamas, hein Bem que eu não sei o tipo de quadro estaria aqui Mas também não gosto de fogo E assustador É Dá para assustar mesmo A katana, ó Katana É Mas eu tenho um raio laser Katana não vai ser muito diferente para mim, não Sei que a katana é rápida, né Deixa eu ver Deixa eu ver A katana é fácil, ó Vou usar ela mesmo Aqui, ó Chave de fenda Agora dá para pegar A corda Ou tá lá Para pegar a corda Deixa eu olhar aqui o map Vou entrar aqui Antes que eu volto Acho que é aqui, né Deixa eu ver Está trancado isso aqui É, vou botar por aqui Aqui é onde eu peguei Quebranoses Duas não Ah, o macaco Vim ver o macaco É ali, ó E Acaba Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima E agora aqui, vou usar a chave de fenda. E a corda aí, ó. Quem quer guardar um corda num armário desse? Eu vou usar no elevador. Vou voltar pra cá. Vamos lá, usar o macaco. E agora a corda. Sim. Bora descer. Vou destrancar essa porta. Ah, não dá não. Ah, não vou salvar não. É show. Essa recepção tem catálogos por toda parte. Já tanto tá olhando aqui o chão aqui. Ah, tá. A banheira ou a chave vermelha o seu fundo? A mancha vermelha. Olha lá, ó. Olha lá. Ai, eu sabia. A banheira ou a chave vermelha 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 ou a No mundo onde os delírios e o pesadelo de alguém vem a vida. Esse é fera aí. Galera, se vão se inscrever no canal aí, deixando o like, me ajuda muito, viu? Ah tá, a pra mim tinha travado. Ah não, de novo não. Ela fez isso também! Agora é o mundo alternativo, hein? Olha o negócio ali, velho. Ó! Isso aí, doideira! Então, a cadeira de rodas nesse apartamento, por que aquela boneca? É uma boneca na cadeira de rodas, tem uma má sensação sobre isso. O bicho caído aqui, ó. Ó, tem algo aqui. Contra a Sandrinha e a Mártia. Não sou eu, quem tretear dessa foto? Repilante. Salvar aqui, porque... É bom, né? Salvar. Vai que o jogo trava. Tem que refazer tudo. Espera. É assim que te chamam agora, não é? E quem é você? O nome é Vincent Jamais se esqueça, está bem Eu estou do seu Se você diz, mas como eu vou saber se você não é aliado dela? Ela? Se refere a Cláudia? Por favor, não me associe a essa mulher Ela sofreu uma lavagem cerebral por conta daquela bruxa velha Aliás, bruxa velha é um pouco desrespeitoso Afinal, ela era sua mãe Minha mãe? Ao que se refere? Você não se lembra Então o Harry não te contou nada Acho que ele te escondeu a verdade Para te manter do lado dele Faz sentido Ele é um cara bem herdinoso Não fala assim do meu pai, está me entendendo? Desculpa Me perdoe Por favor Se acalme Como você conhece meu pai, afinal? Eu sei de tudo Eu também sei sobre o seu passado Ele sabe O que está acontecendo Nem isso você sabe É por isso que eu estou perguntando Se você sabe de tudo, me diz um meio de pôr um fim nisso tudo Ah, ainda não Por que você não aproveita um pouco mais? Aproveitar? Eu sinto que eu vou enlouquecer Esse lugar não te afeta em nada Ah, eu me sinto bem à vontade aqui Eu acho muito... fascinante Espere, não terminei de falar Eu sabia que você era um aliado dela O que acha isso? Algo de errado com você também Todo mundo errado Faço aqui tanto de remédio Sabe de tudo Porque jogou Silent Hill 1 Tá trancado Tá trancado Opa Opa Nossa Bicho, ué Cachorro É tudo Também tem ali Cidade Vai, vai, levanta Levanta Caramba Sai do Somewhere Vão lá pro quarto andar Um quadro de anúncios caído aqui. Trancado. Também é trancado. É, eu acho que aqui eu não vou conseguir passar. Ai. O quarto, andar fora de questão. Vamos pro sexto. Não tá? Foi. Beleza. Deixa eu pegar 12. Esse bichinho é muito chato. O bichinho fechou o braço. Foi. Chutei ele. Ah, eu chutei ele. Vai, vai. Vai. O bichinho usa a cuequinha, ó. Aqui tá trancado. É, tá trancado mesmo. Bichinho aqui. Ó. Tem um título abaixo do quadro. Chamas da purificação. É aquele quadro que tava vazio. Vou ter que fazer uma mistura aqui. Mas ainda tá faltando coisa. O quinto andar é pra onde vai pôr fogo. Tá. O problema tá desconectado também. O problema tá desconectado. agora morreu de perna aberta ali é que foda é sempre olha essa imagem fica top 9 no caminho essa porta tem alguma coisa caixa de fósforo mais cigarros para mim já deixei de fumar olha fumava velho esse cara é novo acho que tem 18 19 anos pode não em agora vou fazer o que eu vou pôr fogo no quadro ali ó eu acho que já dá pra pôr fogo então vamos purificar o quadro ainda falta coisa galera vou finalizando o vídeo que a próxima continuo por essa parte aqui deixando seus like inscrição no canal que me ajuda muito e até a próxima obrigado vocês que assistiu até o final valeu foi e aí 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 e aí